Sou homem ou mulher Para mim tanto faz Que ela levo pela frente Que ela levo pela frente O que levo por trás Para mim tanto fez Para mim tanto faz Que ela levo pela frente Que ela levo pela frente O que levo por trás Ah, que peço e depois das mãos Bate um pezinho Depois das mãos Encosta, encosta, coração Com coração Para endezar esta dança Do bailão Bate um pezinho Depois das mãos Bate um pezinho Depois das mãos Encosta, encosta, coração Com coração Para endezar esta dança Do bailão O que é isso? É na sola da boca, é na palma da mão Outro sorriso na cara, vai-te embora a solidão É na sola da boca, é na palma da mão Outro sorriso na cara, vai-te embora a solidão Sou outro grito na garganta, é na palma da mão E no compasso dessa dança, vai-te embora a solidão Sou outro grito na garganta, é na palma da mão É na sola da boca, é na palma da mão Outro sorriso na cara, vai-te embora a solidão Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada, não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Tô tonto de saudade, vou te ver de madrugada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Não bebi nada, não bebi nada Amor, eu estou tonto, mas não bebi nada Tô tonto de saudade, vou te ver de madrugada Sexta-feira, a Pizzaria Zani, Monte Real Lando E hoje, se quiserem ver o Lando Pedro Stocha Curioso Pedro Peter Pizzaria 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 Tchau! Tchau, tchau. Música Dicto 3 1, 2, 3 Música Isso é o que diz a minha besi Ela mais, mais, muda passarinha Pique,ique,ique,ique,ique,ique,ique Isso é o que chama de darme never seen Pique,ique,ique,ique,ique,ique Isso é o que diz que é minha consideração Tchau! Bateria Eletrónica, Gervácio, Luís, Bateria Eletrónica e teclados. Bateria Eletrónica, Gervácio, Luís, Bateria Eletrónica e Teclados. Bateria Eletrónica e Teclados.